vamos ver se você vai conseguir embora lorenzo para jogar um pouquinho eu quero ver se você tá se você tá treinado mesmo vamos lá começando cuidado 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 senão o peixe vai lhe tocar pronto pronto passou pelo peixe vamos embora olha tem um pacote aqui bicho tem um negócio aqui depois eu vou procurar o robô selic é o robô selic eu nem conheço isso o robô selic pegue isso aí tem que ser bom vai a bolinha aqui negócio lá não peguei aqui no golo mas pegou esse aí você já é bom caraca você tá bom será que você vai seguir aí aproveita aproveita que você tá jogando e pede e pede a galerinha para se inscrever no seu canal pronto você gosta de jogar o sonic eu gosto é mesmo mas aquela apertado que o engraçado é mais é é é é é o que você vai jogar o Sonic é é mais engraçado que esse o qual é mais engraçado que esse é é um engraçado com o outro é é é aquele é aquele lá apertado que cuidado com o peixe senão você vai ser comido olha 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 e agora agora é o desafio final vamos ver se o lorenzo vai ganhar vamos ver galera vamos ver galera aproveita aproveita já se inscreve no nosso canal né lorenzo é né pede a galera para se inscrever e deixar o seu like se você estiver gostando e aí você conhece aquele vilão lá que é rossinique e aquele vilão não conheço não mas ele ele manda em nossa vida porque ele é o é o nosso vilão é o vilão é porque ele é o nosso vilão disse é porque ele tem porque ele tem essas coisas aí ruins que ele pede porque eles morre é mas a gente tem que destruir os vilões né é os vilões pois é a gente é bonzinho é é isso bonzinho isso o Sonic também é bonzinho né mas com eles o negócio ele 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 não dá baxy um um o Sonic não sabe nadar tem que tirar da água porque eu quero subir você quer subir é porque eu vou subir aqui no galo você tem que passar aqui no espinho ó E aí pula o espinho aqui mas tá com pular aqui aí você saiu cuidado o macaco cuidado o macaco que é do vilão é do vilão é porque ele ele fica com roupa xilique ele fica com o robô xilique é que tem mas também tem uma zoninha então zoninha é que mata a gente vixe tudo que mata tudo que mata que o robô xilique tem o robô xilique é o vilão então então o Sonic é um amigão isso o Sonic é um amigão é um amigão mesmo bora ver se nós consegue destruir o robô xilique é ele tem um negócio voador que ele tem tipo assim ele ele é azul porque aí ele virou um terremoto aí aí ele aí ele virou um robô xilique um robô xilique ele virou um robô xilique o robô xilique ele virou robô xilique Foi mesmo. Foi, porque ele boa. Epa, quase caiu na água. Quase caiu na água. É, porque é água. Vixe, cadê o Sônico? O Sônico virou uma bola. Pronto, agora vamos pra frente. Vamos pra frente. Será que o Sônico não vai sair daí? Ai, esse Sônico não vai sair daí, não. Ele vai sair assim, ó. Assim, ó. Esse Sônico tá muito atrapalhado. Ah, dá pra andar aqui. Mas aqui não pode mais. Porque esse negócio aqui é grama. É grama. Então você tem que voltar pra cá, ó. É aqui? Isso, volta. Se não, você tá indo ao contrário. Volta sim. Eu nem sabia o robô Sônico. Ele é o meu verão. Porque ele é o meu verão. Porque eu não gosto. Mas eu conheço o Sônico com o meu medo. Porque ele tem sangue. Porque ele tem sangue. E aí... Vamos tirar essa bolinha daí. Vamos lá. Vamos lá tirar o Sônico daí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Sônico. Vamos lá, Sônico. Sônico. É a hora de detonar o Robô Slick. É. É o medo. Você já vê se consegue detonar o Robô Slick? Toma, toma, toma. Vixe. Ele me pega. Porque tem um carro. Não foi dessa vez. Vamos lá, vê o carro de Robô Slick. Vixe, você não pode pular nele. Toma, 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 toma. Toma, saca calada. Vixe, toma o Robô Slick. Não pula nele, não pula. Toma, toma. Toma, toma. Cuidado, cuidado. Ele vem de volta, vem de volta. E aí. Perdeu. Pronto. Você ganhou. É isso aí, galerinha. E deixa o seu like também. E deixa o seu like. E até o tininho. E até o sacar do seu milhão. E se inscreva no canal. E tchau. 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 Tchau.